Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos conteúdos de química da segunda série. Sou a professora Núbia Melo e o tema da aula de hoje é cinética química, lei da velocidade. Bom, como a gente viu em aulas anteriores, a cinética química trabalha a velocidade das reações e também os fatores que interferam na velocidade. E na aula de hoje nós vamos focar especificamente na lei da velocidade das reações. Então o que a gente vai precisar estar identificando na aula de hoje? Primeiro, se essa equação está devidamente balanceada, porque quando nós temos uma equação química balanceada, a gente consegue identificar os coeficientes tequiométricos dessa reação. E os coeficientes vai nos indicar a quantidade em mols de cada substância presente nessa reação química, que é o que nós precisamos para determinar a lei da velocidade das reações. Então o que é a lei da velocidade? Existe uma lei que enuncia ela e ela diz o seguinte, A taxa de desenvolvimento ou a velocidade de uma reação química a uma dada temperatura é diretamente proporcional ao produto de uma constante pelas concentrações dos reagentes em quantidade de matéria elevada aos seus respectivos expoentes determinados experimentalmente. Então como que a gente pode observar aqui na lei, que enuncia a lei da velocidade que a gente vai determinar na aula de hoje, a gente precisa identificar, primeiro, a concentração, essa quantidade em mols por litro dos reagentes e o coeficiente tequiométrico vai ser o expoente. Então nós precisamos identificar quem são os coeficientes tequiométricos para que a gente possa determinar a lei da velocidade. Ok? Então aqui, nós temos a velocidade instantânea de uma reação elementar. O que significa dizer que ela é elementar? Significa dizer que essa reação química, ela acontece em uma única etapa. Então nós temos aqui dois reagentes, AB, formando dois produtos CD. E o que a gente precisa identificar? Quem são os coeficientes? Porque os coeficientes serão os expoentes da concentração dos nossos reagentes. Então como que fica a velocidade? Então a lei da velocidade é determinada pelo V de velocidade igual a constante que vai ser representado pela letra K. E ela é determinada de acordo com a temperatura a qual essa reação química é submetida. E aqui nós temos o produto ou a multiplicação da concentração dos reagentes em mols por litro. Então nós temos aqui, ó, concentração de A elevado ao expoente estequiométrico da substância A. Então por isso que esse A está aqui. Concentração do reagente B em mols por litro, ele é A elevado ao coeficiente estequiométrico de B. Então por isso que esse B minúsculo está aqui. Então a lei da velocidade de uma reação química, ela é determinada dessa forma. Então nós temos aqui, ó, onde V é a velocidade instantânea da reação, K é a constante de velocidade determinada a uma dada temperatura, A vai ser a concentração do reagente em mols por litro, B, concentração do reagente em mols por litro, e A mais B são os coeficientes estequiométricos dessa reação. Bom, aqui a gente também pode identificar qual é a ordem das reações. Quando a gente trabalha lei da velocidade e ordem das reações, a gente precisa continuar sempre focando no coeficiente estequiométricos, porque a soma dos coeficientes, tanto dos reagentes como dos produtos, nós determinamos a ordem da reação global, ok? Então aqui, ó, ordem da reação. Os expoentes que constam na lei da velocidade determinam a ordem da reação. Então nesse caso nós temos uma reação genérica, perdão, e aí nós temos aqui a velocidade, né, a lei da velocidade, como a gente viu anteriormente, e qual vai ser a ordem? Então a ordem a gente determina somando os coeficientes estequiométricos das substâncias do reagente. Então aqui, ó, A mais B são os coeficientes desses reagentes. E aí nós podemos determinar a ordem global da reação. Agora se eu quiser determinar somente a ordem do reagente A, o coeficiente é o que vai determinar a ordem desse reagente. B é a ordem em relação ao reagente B. Reações de primeira ordem, como que a gente consegue determinar? São aquelas em que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de uma espécie elevada à primeira potência. Por que a primeira potência? Porque a reação de primeira ordem. Então nós temos aqui uma reação onde nós temos somente um reagente formando somente um produto. Olhando para o reagente, o coeficiente estequiométrico dele é 1, lembrando que quando o coeficiente é 1, ele não é obrigatório aparecer, na verdade ele nunca aparece, mas subtende-se que existe 1. Então nós temos aqui a lei da velocidade, V é igual à constante, que é representado sempre pela letra Q, K, perdão, e aqui é a concentração do reagente A elevado a 1. Como aqui não aparece 1 no coeficiente, quando for no expoente também não precisa aparecer, ok? Reações de segunda ordem são aquelas em que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de uma única espécie elevada à segunda potência ou duas espécies elevadas à primeira potência cada uma. Então a gente vai ver aqui o exemplo. Nós temos a reação onde nós temos 2 mols do reagente A formando 1 mol do produto B. Lembrando que na velocidade a gente só utiliza reagente. Então nós temos aqui velocidade é igual K vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico que é 2. E nós temos aqui outro exemplo onde nós temos A mais B formando o produto C. Então A mais B nós temos como reagentes e é o que vai representar na lei da velocidade. Então nós temos aqui V é igual a constante reagente A, concentração elevada ao seu coeficiente estequiométrico que é 1. Lembrando que quando não tem nenhum número aqui na frente da minha substância, o coeficiente estequiométrico é 1. Reagente B está aqui na concentração elevado ao seu expoente. Somando 1 mais 1, nós temos como a ordem global dessa reação segunda. Ok? E aí nós podemos também estar falando sobre as etapas da reação. Geralmente, na maioria das vezes, na verdade, as reações não ocorrem em uma única etapa. Você lembra que no início da aula a gente falou que quando uma reação é elementar, ela significa que acontece apenas em uma etapa, essa reação química. E quando uma reação ocorre em várias etapas, o que a gente precisa se atentar para determinar a lei da velocidade? Então aqui, etapa lenta da reação sempre vai determinar a lei da velocidade. Então aqui, as reações ocorrem em mais de uma etapa, em cada uma possui a sua própria lei de velocidade. Essas etapas ocorrem com velocidades que podem ser bem diferentes. A etapa mais lenta limita a velocidade total da reação e ela acaba sendo a etapa determinante da velocidade. Então, todas as vezes que a gente se encontrar ou o exercício falar, a reação ocorre em mais de uma etapa, qual vai ser o foco da gente? Olhar para a reação que indica que ela é a mais lenta. E aí o exercício ou a questão vai dizer, a etapa mais lenta da reação é. E quando ela indicar sim, nós vamos para lá, olhar para essa reação e determinar a lei. Ok? Vamos ver um exemplo? Então nós temos aqui, ó. Se uma etapa ocorrer em várias etapas, sua velocidade é dada pela etapa mais lenta. Então nós temos aqui, A mais A, formando o produto A2, etapa lenta. A mais B, formando o produto AB, que é a etapa rápida. E aí nós temos a reação global. Então, para onde que nós vamos olhar para determinar a lei dessa velocidade? Para a primeira reação. Por quê? Porque ela é a etapa lenta e sempre essa etapa é que determina a lei da velocidade. Então nós temos aqui, a velocidade dessa reação será V é igual constante vezes, quem é o reagente? A. Professora, tem dois reagentes, mas é o mesmo. Então a gente coloca aqui, concentração do reagente A, soma os coeficientes, 1 mais 1 daqui, elevado a 2. Ok? Então essa é a velocidade dessa reação. Olhando para a etapa lenta. Ok? Exercitando. Vamos ver aqui um exemplo. Uma certa reação química genérica representada pela equação abaixo, E nós temos aqui a equação abaixo, A mais 4B, formando os produtos X mais Y. É formada após a ocorrência de três etapas, as quais são representadas a seguir. Então isso aqui é a reação global e ele que está nos dizendo quais são as três etapas em que ela ocorre. Quais das alternativas abaixo contém a expressão da velocidade dessa reação genérica? Então o que a gente precisa olhar? Para a etapa lenta. Então essa etapa aqui é o que vai determinar a lei de velocidade dessa reação genérica. Então vamos lá? Então nós temos aqui as opções. E aí lembrando, o exercício pede para determinar a expressão da velocidade da reação não elementar abaixo. Não elementar porque ela acontece em várias etapas. Então essa é a reação. E aí a gente vai olhar para a etapa lenta, que é essa daqui, A mais 2B, formando produtos C mais D. Nessa etapa temos apenas o reagente A e o seu coeficiente estequiométrico igual a 1. Então a expressão vai ficar velocidade é igual a constante vezes... Quem são os reagentes A mais B? O A tem o coeficiente 1, o B tem o coeficiente 2. Então aqui ó, concentração da reagente A elevado a 1, concentração do reagente B elevado a 2. Então a lei da velocidade é a letra B, ok? Vamos para mais um exercitando. Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação, A mais B, formando produto C mais D. E ela ocorre em duas etapas. Então nós temos aqui a etapa lenta e a etapa rápida. A lei da velocidade da reação pode ser dada por... E aí relembrando, nós vamos focar na etapa lenta para determinar a lei dessa velocidade. Então aqui, quem é a etapa lenta? A formando produto E mais D. Então nós só temos um reagente. Então velocidade é igual constante vezes concentração de A elevado a seu coeficiente estequiométrico. Então a resposta correta é a letra A. Por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho